Deficientes visuais sem rumo. Piso Tati é um problema sério em Porto Alegre. Com 45 anos de história, ONG ambiental mais antiga do Brasil segue sem sede. O inverno ainda não começou, mas você já pode contribuir com a campanha do agasalho. Após 46 dias, Eco Barreira recolhe mais lixo que o esperado. E claro, as dicas da nossa agenda cultural. Fique com a gente! Porto Alegre não é uma cidade para deficientes visuais. O piso tátil, uma das principais bandeiras dos cegos, quase não é encontrado. E quando existe, não está em condições adequadas. Imagine enfrentar uma multidão. Obstáculos e buracos. Tudo isso no escuro. Difícil, né? Mas se você tivesse um auxílio no piso, uma espécie de guia com alto relevo. E se auxílio existe, é o piso tátil. O problema é que os deficientes visuais sofrem com a falta desse piso ou até mesmo com a má colocação dessas placas. É importante considerar quatro aspectos. Primeiro, as calçadas estarem em condições. Segundo, ter o piso tátil instalado. Terceiro, esse piso tátil ser instalado adequadamente. E o quarto aspecto é justamente a conscientização da sociedade de saber, ser informada para que serve o piso tátil. O problema enfrentado pelos deficientes visuais, além de estrutural, envolve o respeito dos demais pedestres. Pessoas paradas no meio do piso tátil ou até mesmo deixando objetos, como no caso dos ambulantes, atrapalham e muito os cegos. Muitas vezes nós temos o piso colocado, no entanto, as pessoas por não saberem que aquele piso é um piso de circulação, de apoio, de ajuda para uma pessoa com deficiência visual, colocam bancas em cima, ficam pessoas conversando, paradas em cima do piso tátil, e isso com certeza acaba nos prejudicando. Como revela a Dilso, existem poucos projetos de colocação de piso tátil em Porto Alegre. O principal seria na Rua da Praia, no centro histórico. Há um projeto, pelo que nós sabemos, de formular todo o calçadão da Rua da Praia e, em tese, o piso tátil estaria contemplado. Mas ainda na prática nós temos poucas vias que já contemplam de forma plena o piso tátil. E se existem projetos, falta estrutura para os locais onde já é encontrado o piso tátil. Além de obstáculos, a falta de continuidade e os buracos nos trechos deixam o trajeto arriscado. O piso tátil serve como uma guia para os deficientes visuais. Mas o que deveria estar auxiliando os cegos da capital, muitas vezes está conduzindo para algo perigoso. Como é o caso da Rua Andrade Neves, aqui em Porto Alegre, onde um buraco é encontrado em meio ao piso tátil. Enquanto o descaso com o piso tátil continuar, os cegos seguirão enfrentando obstáculos para fazer o que todo cidadão tem o direito. Ir e vir. O editorial Jota consultou a Secretaria Municipal de Obras e Viação de Porto Alegre sobre a manutenção da Rua Andrade Neves. E ouviu como resposta que não existe um setor responsável pela reforma do piso. A Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural é a organização não governamental ambiental mais antiga do Brasil. A Agapan completou 45 anos no dia 27 de abril. A entidade participou de várias lutas e coleciona histórias, mas hoje sofre com a falta de uma sede. A ONG, que foi pioneira em assuntos ambientais no Brasil, tratou ao longo dos anos temas que mais tarde teriam um impacto imenso na vida dos porto-alegrensos. Todas as frentes de luta da área ambiental foram levantadas pela Agapan e têm sido, ao longo dos anos, sustentadas por ela. A gente tem a questão da poluição do ar, a questão da poluição da água, a questão da contaminação dos alimentos, a questão da contaminação radiativa. Celso Marques é conselheiro da Agapan há mais de 30 anos e foi presidente da ONG por três gestões. Ela praticamente, como ela foi a primeira entidade ambientalista, ela praticamente iniciou a questão ambiental assim, atacando em todas as áreas, todos os problemas. Aqui, neste terreno, costumava ficar a sede da Agapan. Porém, em 2011, ela foi demolida e a ONG teve que depender do aluguel de um prédio no Osvaldo Aranha. Mas, devido às dificuldades financeiras, teve que sair em 2015 e, desde então, está sem sede. A sede, segundo o ambientalista, foi destruída por um erro burocrático que ignorou que aquele local pertencia à Agapan. Hoje, arquivos e acervos estão espalhados pelas casas dos associados. Agora, a esperança é a prefeitura da capital, que prometeu resolver o problema. Eu estou numa grande expectativa, o pessoal da Agapan está numa grande expectativa, no sentido de que a prefeitura cumpra a sua promessa. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria da prefeitura, que não soube direcionar um responsável capaz de estipular uma data de quando a sede será entregue à Agapan. Mais de 10 toneladas de lixo já foram retiradas do arroio dilúvio. Esse é o resultado das primeiras semanas de funcionamento da Eco Barreira, que nós mostramos aqui no mês passado. O sistema de contenção de resíduos começou a funcionar no dia 28 de março. Nas primeiras cinco semanas, a Eco Barreira recolheu 14.770 toneladas de lixo. O volume está acima do esperado. Esse sistema consegue reter até 98% do lixo que passa pelo arroio dilúvio. O inverno começa oficialmente só no dia 20 de junho. Falta um tempo ainda, mas o friozinho já chegou e com ele a solidariedade. O repórter Juliano Castelo está no Paço Municipal, um dos pontos de coleta da campanha do Agasalho, e tem mais informações. No ano de 2010 foram doadas cerca de 53 mil peças de roupa. E todo ano esses números aumentam. No ano passado, em 2015, foram mais de 190 mil peças, que foram encaminhadas a 69 entidades cadastradas pela Prefeitura. As doações podem ser feitas no Paço Municipal, na usina do gasômetro, nos supermercados conveniados, em secretarias municipais. E a novidade é que este ano não precisa ir muito longe para fazer sua doação. Isso porque os ônibus da Carris também servirão de postos de coleta. Para o Editorial J, Juliano Castelo. O curso pré-vestibular e Enem Popular está com as inscrições abertas. As aulas são gratuitas e têm como objetivo preparar jovens de baixa renda para o ingresso no ensino superior. Para se inscrever, é preciso preencher alguns requisitos que você pode conferir no site da Secretaria Municipal da Juventude. O endereço é esse que está na sua tela. A inscrição deve ser feita pessoalmente na Secretaria, que fica na rua João Alfredo, número 607, no bairro Cidade Baixa. No próximo bloco, você confere uma viagem pela poesia nos ônibus de Porto Alegre. E ainda a continuação da série de reportagens sobre a Casa de Cultura Mário Quintana. Fique com a gente! O que você faz quando anda de ônibus? Ouve música? Lê um livro? Já experimentou ler os poemas que estão nas janelas do ônibus? Um concurso que existe há 25 anos leva poesia para quem utiliza o transporte público na capital. A poesia não está presa nos livros. Ela está livre, viajando por todos os pontos de Porto Alegre. Desde 1992, o projeto Poemas do Ônibus faz parte da vida e das lembranças de quem usa o transporte público. Você lembra daquele, do 343, quando a gente estava vindo? Ah, lembrar todo ele eu não lembro, mas... Ah, com certeza. Sempre tem alguma coisa que identifica a gente, assim, o nosso dia a dia, né? Aquela paixão todos diziam, era um atraso de vida. O que ninguém sabia é que eu não tenho pressa. São poemas como esses que a gente encontra nas idas e vindas de ônibus aqui na capital. Escritas pelas mais diferentes pessoas, alguns já veteranos na arte da escrita e outros pela primeira vez. Um dos poemas que circula pela cidade é do estudante de letras Tiago Secon, que participou do concurso pela primeira vez. Foi a primeira vez que eu mandei para qualquer concurso, ou mesmo que eu mostrei para uma terceira pessoa avaliar, porque geralmente, quando tu escreve alguma coisa, o natural é ou tu mesmo avaliar, por conta própria, ou tu mostrar para alguém que já te conhece. E alguns têm a sorte de encontrar o seu poema. Hoje, vindo para cá, pela primeira vez, eu o vi no ônibus quando eu estava na parada. O concurso de poesia recebeu 300 inscrições na edição do ano passado. Entre eles, foram selecionados 50 poemas. A ideia surgiu na Europa e foi trazida para Porto Alegre pelo ex-governador Tarso Genro. E para os organizadores, o projeto tem alcançado o seu objetivo. Ele é um projeto que alcança um público que nenhum outro projeto de literatura e nenhum veículo de comunicação alcança no mundo. 1 milhão e 800 mil pessoas é o público potencial de usuários do transporte urbano e metropolitano por dia, em Porto Alegre, na região metropolitana. E em todos os ônibus tem que ter lei, é uma lei municipal, em todos os ônibus. E agora, há uns anos, os trens também, os vagões da trens urbana. Para aqueles que querem ver seus poemas viajando pela cidade no ano que vem, basta entrar no site www.portoalegre.rs.gov.br e ler o edital. As inscrições para o concurso vão até o dia 20 de junho. E, enquanto isso, a poesia do Tiago segue percorrendo a cidade. As almas solitárias à janela veem, ao mesmo tempo, o sol nascer e morrer. E outra pessoa, ao mesmo tempo, não vê coisa alguma do sol, mas conta as estrelas. Palestras, exposições e até um piquenique marcam a Semana Nacional dos Museus, aqui em Porto Alegre. Confira essa e outras opções na nossa agenda cultural. No dia 17, o Teatro São Pedro recebe o Show Etnias. O espetáculo, encenado pelo grupo de dança Acadimas, conta a história da miscigenação de culturas do povo judeu em anos de exílio. Os ingressos soariam entre 20 e 60 reais. Entre os dias 16 e 22 de maio, ocorre a 14ª Semana Nacional dos Museus. O evento conta com exposições e palestras aqui, no Museu Joaquim José Felizardo. No último dia, ocorrerá um piquenique cultural, das 15 às 20 horas. A entrada é franca. A programação prevê também que, no dia 21, oito museus da capital fiquem abertos para visitação, das 19 horas à meia-noite. O autor dos adesivos com desenho de indiozinhos que vemos colados em placas em Porto Alegre, Dione Martins, apresenta uma nova exposição na capital, Elementos Urbanos. A mostra ocorre entre os dias 7 de maio e 11 de junho, na sala ao arquipélago do Centro Cultural CE Érico Veríssimo. A entrada é franca. Exposições, filmes, música e dança. Tudo isso em um único espaço e no coração da capital. As atrações para o público são o tema de hoje da nossa série especial sobre a Casa de Cultura Mário Quintana. Esses corredores podem até estar vazios e silenciosos, mas não se engane. É só olhar bem, que até através de uma janela você poderá ver a arte acontecendo. O Grupo G da Companhia de Dança usa esse espaço da casa para ensaiar e montar seus espetáculos. A empresa montou o projeto para os projetos especiais, que é um setor da casa, e ocupa a casa, segundas, quartas e sextas da tarde. E a gente vai ter que dar uma contrapartida também para a casa no final da ocupação, que pode ser um espelho, pode ser uma barra, pode ser um som, pode ser... São coisas que vocês vão usar. Que a gente e outras pessoas vão usar para manter o espaço aqui. E num rápido subir de escadas, as setas nos dão a indicação de onde ir. São opções e atividades para todos os gostos e idades. Por detrás de cada uma dessas portas, um novo mundo se abre. Essa porta, por exemplo, guardava um grupo de teatro recém formado, mas que já carrega o peso de encenar nos palcos desse tão importante espaço cultural, que é a Casa de Cultura Mário Quintana. Esse grupo se fundou a partir de uma oficina que nós ministramos aqui, que eu ministrei aqui a partir de junho desse ano. E a oficina já era para ter terminado no início desse mês, mas acabou continuando porque esse grupo acabou se fortalecendo, criando um vínculo. A sétima arte não foi esquecida. São três salas de cinema, onde de terça a domingo, sempre está rolando a exibição de algum filme. E você, amante de música, não se sinta desamparado. O quarto andar da casa reserva um acervo todo especial. Dentro dessas gavetas, contamos com mais de 20 mil exemplares de álbuns de artistas nacionais e internacionais. Não sabia que tinha esse serviço e vi que tinha um monte de artistas e músicas que eu queria ouvir e fazem duas horas que eu estou aqui ouvindo. As audições são individuais e você só precisará ter os fones de ouvido em mãos para curtir o som de seu artista favorito. E os nossos futuros artistas também têm seu lugarzinho garantido por aqui. E olha só, suas obras já estão expostas pelos corredores da Casa de Cultura Mário Quintana. Bom, agora você já sabe, a Casa de Cultura é, antes de tudo, um espaço aberto para todo tipo de manifestação artística. E tudo isso acontece bem debaixo dos olhos do poeta. O Editorial Jota na TV de hoje fica por aqui. Mas você pode continuar nos acompanhando nas redes sociais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho